Eu vi um coach chegando de helicóptero num culto pra ele, todo mundo chorando. Não acredito. Vocês não viram isso? Helicóptero e Porsche. Você mostra esse vídeo pra gente, por favor? Foi no Brasil? Aqui no Brasil, cara. Isso é uma parada que eu via nos Estados Unidos acontecendo. Os padres ricaços ostentando mansão, não sei o que, mas... Tá falando de quem? Do Valdomiro? De quem? Não, isso nos Estados Unidos tem uma febre disso aí. É? De coach? Coach, padre, essas paradas. Veio de lá, né? É, veio de lá, mas, porra, não achei que ia ficar tão rápido aqui. Pô, vou pular pra parte que interessa, que é basicamente, ó, ele vindo de... O cara chegando... Põe som pra gente ouvir, aumenta... Ele tá abafado lá na TV, né? Entendi. Ah, não, é bagulho de igreja. Mas eu acho que o cara, não sei se ele é de igreja, ele é um coach, não é? Aí, ó, olha a Porsche zona dele. Ele é um coach pastor, é isso? É um coach pastor, meu. Que viagem, né, cara? A gente tá chegando nesse momento da humanidade, onde nós temos coachs, pastores... Isso é o máximo da teologia da prosperidade, né? Se você aceitar Jesus no coração, você vai ter helicóptero e pote. É! Não tem como ficar mais foda que isso, né? Claramente, Jesus se fudeu, né? Olha a cara do cara. Se fudeu, porque o cara morreu na cruz... O cara, nossa, o vagabundo entendeu tudo errado, né? O cara morreu na cruz do Império Romano, era o cocô do cavalo do bandido. E virou isso. É. Imagina. Isso fica, a gente começa a ficar um pouco nilista, vendo um pouco dessas coisas. É, eu vejo, tem certas coisas que eu vejo nesse sentido, assim, que me dão um certo tédio. Sabe, aquele tédio que tu carca? É que sempre existe uma distância entre o que você pode ver numa certa mensagem religiosa, que pode ser interpretada das mais variadas formas, e o que as instituições religiosas fazem ao longo da história. As instituições religiosas lidam com o poder, das mais variadas formas, inclusive de grana, como a tal Teologia da Prosperidade, que é essa teologia que sustenta a ideia de que, se você aceitar o Espírito Santo, você vai ficar rico. É uma versão vagabunda do calvinismo histórico, de que, se você tem uma vida melhor, porque você trabalhou, porque você não cometeu tanto pecado, viveu de acordo com a vontade de Deus, você poderia ter a graça. Isso chama-se Teologia da Predestinação, e que é uma espécie de salvação por dentro do mundo. Ao invés de eu esperar o milagre, eu trabalho todo dia, me esforço, minha vida entra em ordem. Teologia da Prosperidade é essa versão no universo brega, desse tipo, gigantesco. Ostentation, máximo. Ostentation, isso aí. Mas, assim, não parece... Você seguir isso daí, me parece burro, no sentido que, pô, não dá pra todo mundo ter um helicóptero e chegar nos lugares de Porsche. Mas quando você vê um filho da puta, que ele chega de helicóptero e tem uma Porsche, como esse cara não é enviado de Deus, Igor? Aí, caralho, ele só soube pedir dinheiro. Mas eu sou um cara fodido, eu não tenho nem escolaridade básica, eu assisto TV aberta todo dia. O cara tem uma Porsche, ele chega de helicóptero, olha quanta gente tá aqui chorando por ele. ele tem que ser de Deus. Essa é a teologia da prosperidade, na sua versão ostentation, como você falou. Isso é outra parada que eu fico vendo, que também me dá tédio, é como as pessoas, eles realmente olham pra outras pessoas e acham aquela pessoa ali tão foda, a ponto dela merecer que você a reverencie, sabe? Porra, é só um outro cara, eu aposto que ele caga. Tá ligado? Não, eu aposto que ele provavelmente... Mas num banheiro caro, né? É. Porra, e tem ali, né? De ouro. Ele caga. O que tem de mais... Qual é o momento mais frágil do ser humano, a não ser o momento que ele está cagando? É, mas é natural, entendeu? Algo tão, sei lá, é escroto. Mas a pessoa não tá pensando isso. Você vê pela imagem. Não, ela não tá pensando nisso. Ela tá ali numa espécie de transporte, como se fala, né? Num transporte estático, que os seres humanos têm isso. Antes, você podia ter essas experiências com um cara que levantava, sei lá, uma pedra na mão. Você tá lá na pré-história e você achava que esse cara tinha contato com espíritos e com forças sobrenaturais e tal. Acho que isso é uma experiência urbana bastante profunda, né? Pois é, mas assim, também bastante... Parece... Eu não sei, quando eu vejo coisas assim acontecendo, quando eu vejo, por exemplo, pessoas idolatrando Bolsonaro, vai, pra dar nome aos bois, eu acho isso muito maluco, porque parece ser um cara que não pensou direito no que ele tá fazendo. Mas, pô, ele levou uma facada por você, cara. Ele salvou o Brasil do comunismo, cara. Você não tá entendendo o mito? Se não fosse o Bolsonaro, a gente teria na Venezuela agora. O comunismo nem existe de verdade. Por favor, não corta isso aqui como se eu estivesse falando de verdade isso, por favor. Um tiro de contexto. Vão te sacanear, né? Vão me sacanear. Eu tô zoando, tá bom? Eu tô só exemplificando como que é o seu texto. Eu nem acho que dá pra pegar e transformar o Brasil num país comunista, comunista mesmo, como era previsto lá. Não tem nenhum país comunista. Exato, nem existe o comunismo. Desse jeito que se construiu a utopia, né? Agora, é importante a gente lembrar que existem pessoas que são religiosas e sacerdotes, ministros, que não são filha da puta, né? Existem, existem. É importante lembrar disso, porque nem todo mundo que é religioso é um idiota. Tem vidas religiosas que não são construídas dessa forma, né? Senão, vira tudo o mesmo pacote. É bom lembrar isso. E não é. Tem pessoas religiosas e, inclusive, ministros religiosos que não são escrotos. Agora, é muito fácil ser escroto porque é muito poderoso, né? É muito poderoso. Puta, essa parada do poder é... Dá poder pro cara. Ele é Deus. Ele tá enviado de Deus. Puta, é foda, mano. Por isso que eu acho que as pessoas tinham que ser menos religiosas, eu acho. Assim, eu entendo que a religião é importante, tá ligado? Mas ela também, numa mente de uma pessoa que não... que idolatra, que não tá preparada, que acha que o mundo é mais mágico do que é, tá ligado? A religião não é meio perigosa pra caralho? Ela é, porque ela é poderosa enquanto experiência humana. Então, é sempre perigoso. O poder é sempre perigoso. Então, é sempre perigoso. Então, é sempre perigoso.